Fala galera, espero que seja tudo bem com vocês, aqui é o Arthur trazendo notícias do mercado de cripto. Estou utilizando o site Financing Feed com o tema estratégia SEC e Ripple analisadas antes da Hell Week, a semana do inferno aí, vamos ver o que vai acontecer essa semana, o que essa notícia tem para nós. O processo SEC vs Ripple está preste a durar uma semana e tanto, à medida que o prazo para a descoberta do fato se aproxima. A agenda do processo coloquei uma notícia falando sobre essa agenda, até dia 31 de agosto está aí para terminar o prazo da descoberta do fato. E muitos documentos ainda precisam ser produzidos, de acordo com o advogado de Emery Hogan. Um advogado amigo do XRP compartilhou em um vídeo sua surpresa com o quão tarde na descoberta das duas últimas moções foram arquivadas, uma para obrigar Ripple a produzir comunicações internas e Slack e outra para obrigar a produção de memorandos internos pela SEC. As respectivas respostas são entregues hoje e amanhã. Olha aí, será que teremos aí lenha na fogueira nessa novela mexicana nossa? Quando fala, quando parece que o trem está começando a ficar tranquilo, vem bomba em cima de bomba. E eu gosto, eu quero ver o circo pegando fogo mesmo, principalmente para o lado da SEC. A SEC anda prejudicando muito, prejudicou muito os investidores do XRP, mas graças ao mercado, graças à tecnologia da Ripple, a empresa por si só também é uma empresa que parece ser bem consolidada, anda expandindo no mercado, principalmente na Ásia Pacífica, fazendo parcerias aí com o Japão, com a Coreia do Sul, com a Tailândia, colocando o corredor ODL já ativado para fazer transações financeiras internacionais, utilizando o XRP como moeda-ponte, então parece estar bem consolidada a empresa Ripple, apesar dos pesares que andam sofrendo aí. Entre aspas. E tudo isso está chegando perto porque assim que o dia 31 foi aprovado, esses problemas acabam. Portanto, espero que isso aconteça muito rapidamente na próxima semana, porque espero que o juiz queira uma sustentação oral sobre essas questões, diz o Sr. Hogan. Que é que cansa, né? A gente acaba ficando cansado mesmo. Vai pra lá, vai pra lá, tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco. Fica aqui trem, entrega documento, entrega documento, entrega documento, entrega documento. E acaba que não vai pra lugar nenhum. A Ripple tem documentos pra ser entregues, a SEC já tem documentos pra ser entregues também, principalmente em relação ao Bitcoin e a Ethereum, se são títulos ou não. Então, tá aí, literalmente, uma novela mexicana mesmo. Tá virando casos de família. Parece que a SEC tem vindo a receber depoimentos sem ter os documentos que pretendia. Nomeadamente, as comunicações Slack. E isso é sempre um erro, especialmente no Tribunal Federal, onde não é provável que tenha uma segunda chance contra o depoente. Então, isso aqui é bom, né, galera? A SEC sendo SEC, né, ela mesmo dá um tiro no próprio pé, ela mesmo embaralha nos próprios depoimentos, ela mesmo sabe que não tem sentido esse processo e quer argumentar em alguma coisa em relação a Ripple, que já vem vendendo XRP desde 2013, mas só em 2020 que resolveu processar a empresa porque achou que estava vendendo título para proteger os investidores, né? Então, os investidores que investiram em XRP em 7 anos aí, que se ferram, né? Na teoria, já foi proteger os investidores depois de 7 anos de investimento. Por sorte, o ativo é bom, a empresa parece ser bem consolidada, bem estruturada. Tivemos aí uma valorização nos 7 anos, se não me engano, na última notícia, de mais de 10 mil por cento em XRP. Então, quem investiu em XRP em 2013, 2014, e esperou até o momento atual, né, está tendo uma boa valorização nos seus investimentos. Um advogado aproveitou a oportunidade para analisar os embargos a respeito da estratégia de cada uma das partes para o processo. É super interessante esses dois movimentos porque mostra essa dicotomia de como as partes estão abordando o caso, né? A gente espera um acordo entre a Comissão de Valores Imobiliários e a Ripple, só que esse acordo parece estar sendo difícil de ser intermediado. Parece que a Ripple quer sim um acordo com a comissão, mas a comissão não quer dar o braço a torcer. Lembrando também que o mercado de criptomoedas não tem uma regulamentação muito clara, que já foi afirmada até pelos próprios comissários da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. Então, no meu ponto de vista, no final dos fritários dos ovos aí, o processo não será julgado, haverá um acordo antes do julgamento. Em relação à SEC, que está tentando construir um caso de que o XRP foi vendido como um contrato de investimento e, portanto, um título, a agência ficará longe das questões técnicas de XRP. Como a razão foi construída, sua natureza centralizada, descentralizada, etc. Provavelmente porque a SEC percebe que é um argumento perdedor para eles. Com certeza, né? Eles não são bobos. A Comissão de Valores Imobiliários é bem espertinha, só que os advogados da Ripple já estão bem treinados e bem preparados para enfrentar a SEC. Entre as. Portanto, em vez disso, a SEC vai atacar de um ângulo de marketing. O argumento aqui é que Ripple comercializou XRP como um título, tratou como uma ação, tentou manipular o preço de XRP, etc. Este é um ataque do flanco e não um argumento mais forte, mas pode ser tudo o que a SEC tem, ele explicou. Se isso aqui é tudo o que a SEC tem, não tem nada, no meu ponto de vista. Lembrando, gente, que o vídeo não é indicação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. O ativo XRP está passando por um processo judicial contra o governo norte-americano, tem seus riscos, como todo ativo tem, como o mercado de criptomoedas também tem seus riscos. Então, estudem o ativo e vejam se compensa ou não colocar uma parcela do seu patrimônio nele. O demandante solicitou a produção de mensagens no Slack de vários funcionários da Ripple, incluindo três membros da equipe de marketing da Ripple, um membro da equipe de mercado XRP da Ripple e membros da equipe de finanças da Ripple. Eu quero tomar lá da cá, né? Você vai me olhar meus funcionários, então eu vou olhar o seu também. O que a equipe de marketing tem a ver com o fato de o XRP ser uma segurança ou não? Absolutamente nada. Então, está aqui. Ele mesmo pergunta, ele mesmo responde. Mas eles têm tudo a ver com a forma como o Ripple comercializou e tratou o XRP, disse ele, acrescentando que cerca de um terço do total de solicitações da SEC está relacionado aos esforços de marketing ou a influência do Ripple no XRP. Se não for marketing, galera, como que uma empresa vai divulgar o seu produto? Já que a patente da Ripple saiu esse ano, em janeiro desse ano a patente da ODL saiu, e está utilizando o XRP como moeda-ponte. O XRP tem uma utilidade que títulos, ações, não tem. Quanto à estratégia de Ripple, o Sr. Hogan lembrou o pedido de documentos internos da SEC sobre se XRP e Ether eram títulos, o que foi ordenado pelo juiz, mas sem sucesso. Isso pode mudar na próxima semana, conforme a descoberta do fato chega ao fim. Então, talvez aí teremos várias notícias quentes essa semana e semana que vem, já que o prazo está terminando. A SEC conseguiu 60 dias, está aí, a gente vai acompanhando esse prazo, só que o prazo termina, se Deus quiser vai terminar, e com bons argumentos para a Ripple dar um fecha na comissão para ter um acordo. O argumento de Matt Solon, do conselho de Ripple, na moção mais recente, disse, entre aspas, a descoberta neste caso confirmou que durante grande parte do mesmo período, os participantes do mercado e a própria SEC ainda estavam incertos sobre se os ativos digitais em geral, e XRP especificamente deve estar sujeito à regulamentação de acordo com as leis de valores imobiliários federais. É aquilo que eu falei para vocês no começo do vídeo, não é clara a regulamentação em torno do mercado de criptomoedas. Vai surgir uma regulamentação, provavelmente pelo Senado ou pelo Congresso Norte-Americano, que já, a deputada, a senadora, não lembro, Elizabeth Warren, já pressionou o Gary Jansler a responder algumas perguntas, se deveria ou não deixar a SEC tomar conta do mercado de criptomoedas. E ele respondeu que o teste Owen faz sim sentido para o mercado de criptos ativos e pode ser usado. Isso provavelmente significa que a Ripple tem evidências de que a própria SEC não tinha certeza se o próprio XRP era uma segurança. Com certeza tem. Inclusive o título da fala dos comissários foi Presente de Deus, Presente dos Céus, nem de Deus, Presente dos Céus, que eles falaram que o mercado de criptomoedas não tem uma regulamentação muito clara. Em conclusão, o reclamante permanecerá focado no que Ripple fez, particularmente no marketing para o XRP e Ripple está se concentrando no que a SEC fez, ou seja, o entendimento da agência sobre a natureza do XRP e a falta de orientação adequada. Só quando vermos a qualidade dos documentos e depoimentos que cada parte obtém é que saberemos o quão forte será o seu caso. Lembrando que não temos acesso ao depoimento de William Reimer. Sabe-se lá o que foi perguntado e o que foi respondido nesse depoimento. Pode muito bem favorecer o mercado de criptomoedas, favorecer a Ripple, ou também, dependendo, pode muito prejudicar a Ethereum. Então você que também investe em Ethereum tem que ficar atento nessas notícias. Não é só porque a Ripple que está sendo processada que não temos que dar atenção. isso aqui pode mexer com o mercado inteiro, mas não só com a Ripple e com o XRP. Afirmou o advogado acrescentando a importância desses pedidos e audiência como tijolos para a construção de um caso. Então tá aí, galera. A semaninha do inferno deu o start, como fala a notícia aqui. Apertou o botãozinho aí e vamos ver realmente se essa semana será a do inferno ou não. Eu espero que seja. Eu quero pôr, como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu quero lenha nessa fogueira, eu quero que esse processo aqui realmente pegue fogo e que a SEC no final se arrependa ou que surja aí algo bem interessante para o XRP. Tudo que a gente quer é isso. O vídeo não é indicação nem de compra nem de venda. Espero que vocês tenham gostado. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o curtir, o apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima. Tchau.